O naipe do mano é muito alto, sabe? É muita responsabilidade De 2017 até 2050 ele vai tá na pista, vai ter que aceitar porque não dá pra apertar Nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Iago é putão? É criminoso? A espiranha rende, tem falso que barba O menor na pista zoando, o menor no baile bebendo pra chamar nossa atenção Olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga chota, pra trás ela volta tremendo Pra frente ela joga chota, pra trás ela volta tremendo Iago é putão? É criminoso? A espiranha rende, tem falso que barba O Iago é putão? É criminoso? A espiranha rende, tem falso que barba O naipe do mano é muito alto, sabe? É muita responsabilidade De 2017 até 2050 ele vai tá na pista, vai ter que aceitar porque não dá pra apertar Nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Nós da maconha, balinha da MD, nós da lança O estado me odeia, mas a espiranha me ama Iago é putão? É criminoso? A espiranha rende, tem falso que barba O menor na pista zoando, o menor no baile bebendo pra chamar nossa atenção Olha o que ela tá fazendo Olha o que ela tá fazendo Olha o que ela tá fazendo Pra frente ela joga chota, pra trás ela volta tremendo Pra frente ela joga chota, pra trás ela volta tremendo Pra frente ela joga chota, pra trás ela volta tremendo Iago é putão? É criminoso? A espiranha rende, tem falso que barba Ovo Iago é putão? É criminoso? A espiranha rende, tem falso que barba Ovo